Um dos temas que hoje perpassa o mundo das relações humanas é essa figura chamada coach. Como você sabe, coach é um profissional que, do ponto de vista metodológico, conceitual, estabelece uma relação com o seu cliente para criar, abrir, desenvolver possibilidades que antes não eram vistas ou não eram percebidas pelo cliente. Mas, de todas as variedades que você provavelmente já escutou por aí, algumas mais sérias, outras menos sérias, mas o grande desafio é por que essa variedade infinita de coaches? Primeiro porque, historicamente falando, as pessoas começaram a colocar-se na posição de treinadores, capacitadores dos outros em áreas específicas do conhecimento, conforme os afetos de cada um. Mas o coach ontológico, ele é, seguramente, a abordagem mais antiga que nós temos no coach, portanto, a que, historicamente, está mais fundamentada do ponto de vista metodológico, conceitual, estruturalmente falando, tem pesquisa sobre isso, etc. Então, a pergunta que a gente faz é por que o coach ontológico? Deixe-me dizer isso para você contando uma metáfora. Imagine você que o leão está com problemas alimentares. E alguém chega para esse leão e diz assim, Leão, olha, deixa de bobagem, vamos mudar o seu paradigma. Você fica aí correndo atrás da zebra, tentando matar a zebra, etc. Deixa de bobagem, tem tanta vegetação por aí. Eu quero que você descubra as delícias da salada, nas delícias da comida vegetariana, porque aí você não precisa mais se preocupar com essa questão de caçar a zebra, nada disso. Repare, por mais que o leão se esforce, por mais que ele contrate psicólogos, por mais que ele tenha boa vontade, por mais que ele tenha motivação, dê o nome que você quiser para essa energia, seguramente ele jamais vai adotar a salada como sendo sua dieta preferida. Por uma razão muito simples, a natureza do leão é carnívora. Então, ele se alimenta de carne, assim como a zebra herbívora, e dificilmente, ou quase que impossível, ou vamos corajosamente dizer, é impossível a zebra querer alimentar-se de carne. Então, repare, são dois animais perfeitos em si mesmos, completos em si mesmos, que vivem em função das suas próprias características de identidade. O coaching ontológico é essa ferramenta, é essa abordagem que faz com que a pessoa descubra, de forma autêntica, íntegra, profunda, quem ela é. Porque não tem sentido, do ponto de vista da própria ontologia, ontologia, onto-ser, logia, estudo, estudo do ser. Não tem razão de ser, você ser, aquilo que você não é. Então, a ontologia, e daí o coaching ontológico, ele é a ferramenta que estrutura, que lhe ensina a estruturar processos de reflexão e aprendizagem, que lhe revelam, de forma inequívoca, quem você é. Então, a partir do momento que eu sei que eu sou uma zebra, eu posso potencializar ao máximo as minhas relações com o mundo, com as pessoas, a partir disso que é inexorável na minha vida. Eu sou uma zebra. Se você prefere o exemplo do leão, tanto melhor, né? Eu sou um leão. Portanto, na hora que eu entendo que eu sou um leão, e que isso é inexoravelmente conectado à minha identidade, eu vou explorar ao máximo as potencialidades de ser leão. Então, o que o coaching ontológico traz, e daí a razão dele ser, então, por que coaching ontológico? Porque ele é uma ferramenta reflexiva, conceitual e metodológica, que explora de forma consistente, objetiva e eficaz, a consciência daquilo que você é, para potencializar ao máximo isso que você é. De tal forma que eu passo a saber escolher a minha profissão com um pouco mais de efetividade, os meus relacionamentos com mais efetividade, os meus dramas, eu consigo entendê-los de uma forma um pouco mais efetiva, consigo compreender um pouco mais aquelas coisas que eu preciso aceitar, porque elas estão no meu universo da identidade, e, acima de tudo, entender que nós não vivemos em mundos perfeitos, vivemos em mundos possíveis. Portanto, ontologicamente falando, o que nós temos descoberto, depois de quase 40 anos nessa profissão, que muitas pessoas passam a vida sofrendo porque querem ter possibilidades para as quais não têm identidade, mas a grande maioria são pessoas que têm competências para alçar voos muito mais altos e que não fazem porque não sabem que podem e, ao poderem, instrumentalizam-se, equiparam-se, equipam-se para poder alçar esses voos. Então, esse é o papel do coaching ontológico, estudar a natureza do ser para adotar o ser de um processo de aprendizagem rico que fundamente as escolhas mais efetivas, as ações mais efetivas e os resultados mais satisfatórios nessa jornada fantástica que é de vivermos uma vida com qualidade, com significação e plena em abundância. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa que você quiser conversar sobre isso, nos acesse nas mídias sociais, nós estamos aqui e o meu objetivo é estabelecer essa relação com você para conversarmos sobre coaching ontológico. Um grande beijo!